Então galera, eu vou aqui maluco master pra mais um vídeo aqui pro canal, então como vocês gostaram do primeiro vídeo do Copa Atum, eu decidi voltar com mais um vídeo dela e eu já tô entrando aqui no canal Bom, enquanto isso não esquece de deixar o like, ativar o canal, ativar o sininho e compartilhar pros seus amigos pra vocês me dar uma força E aqui na descrição do vídeo vai tá o nome de um aplicativo pra você todas as skins no Free Fire Selecionar Brasil Meu capitão vai ser o Cebola O segundo jogador vai ser o Ben 10 E o meu terceiro jogador vai ser o Fim Eu gosto do Fim, ele me chuta muito bem Vai começar Não, Jake, sai, Jake, sai, Jake, eu sou seu melhor amigo, Jake Olha agora, olha agora, olha agora Gol Gol É gol É gol É o Fim, é muito bem Vou gol E se eu sou o nome dele, o nome dele é Fim? Se eu tô volando Eu sou o humano Ah, Fim, eu nunca fiz isso Meu Deus, eu acho que pegou Escudo, Tito Escudo Ah não Por que eu vou pegar aquilo ali, sem aquilo ali, eu estaria, eu estaria, vou arrumar com um escudinho Ai, Fim Ai, Fim Ai, Fim Ai, Fim Ai, Droga Ô, goleiro deus, porque eu me abro, mas Vai, Fim Pega 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 Como é isso, apenas Não é por isso da rasteirinha que nem Sra Kika, tô de escudo Como é que ele deu, essa rasteirinha Logo, ligo, ligou 12 a 0 Mais time, que a tä kan Que bom, tá roubando minha bola muito boa. Ai, na casa de compartilhar com seus amigos esse vídeo. E aqui na descrição do vídeo vai ter o nome do jogo. Ai, sua flor, gente, mentira. Ai. Tá perdendo bem 10, vai bem 10. Não, não. Ai, perfeito, vai tomar. Colher. Uma mão pequena. É isso. Ai, olha o gol, olha o gol. E é gol. O gol não consegue defender as bolas, consegue jutar pro gol. Quer dizer, a maioria das vezes não. Olha, eu quero seguir na link aqui da descrição desse vídeo. Que vai estar o nome do canal dos meus amigos. E entra lá e dá uma voz pra eles. Só vamos fazer, por favor. Vamos fazer mais 10 pontos. Eu vou inventar aqui. Equadrão. Né, o Equadrão que eu vou inventar. O Greg tá aí, a princesa de chuva. E aí, o Equadrão é violento, meu. Não, é droga. Eu fiquei pequeno. Mas eu quis ir marcar. Corre, 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 corre. Vem, corre. Vem, corre. Quando eu ligou, eu ligou. Vocês começaram a roubar na bolinha. Só que eu marquei um gol na frente. Você vê que eu vou perder. Eu não vou perder, não. Ah, olô. Nossa. Empataram. Esse é o primeiro dos... Esse é o primeiro desse jogo que conseguiu empatar. O primeiro time que conseguiu empatar comigo. Eles tem muita sorte de ter conseguido. Eles entraram pra história. Sério. Amanhã... Amanhã, durante a entrevista, eu ficava falando lá. Parabéns. Vamos dizer parabéns ao time aqui. Tá bom. Isso foi estranho, mas... Relaxa. Eu vou empatar, gente. Eu não vou perder. Prometo. anjos. Ahal, ahal. Apa... Onde o Laruo antes? Agora, quem se fez a um? Quando vocês saíram do recording, eu vou ter marcado. Nossa, foi muito fraco. Droga. Corre, corre, corre Ah não Encolheram eles Agora sim Corre o cebola, corre o cebola Meu capitão E o capitão vai me colocar um gulaço Não, eu não vou perder não Não posso perder não Tá louco Não, eu posso perder Mas meu mundo que viu Você é muito humilhante Ai, escuro Ai, vai, vai, vai Ai Só dois segundos acabar A cena dos finais Daí eu vou voar pro final E relaxar Aquela taça vai estar comigo Até o final desse jogo Vem, 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 vem Vem 10 Corre fim, corre fim Não, mano Cebola Não, 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 não Marcaram três gols Mas eu tinha marcado três gols em mim Por que? Mas não tem nenhum outro time que marcou gol em mim Só eles É, tá aqui esse time aqui é bom Joguei uma vez Mas eu acho Tá na hora de marcar Mais um Nossa, eu marquei esse gol aqui com três segundos faltando Tá bom, então Pra mim ganhar Eu tenho que impedir Que esmagino Vocês embatar comigo Ah, venci Vence com o raio, né Eu ganhei Ganhei sem sinais Agora só falta Eu ganhei a final Deixa eu ver aqui Eu vou enfrentar Eu vou enfrentar Emirados Arabes Tô com um boiquinho de arrepio de enfrentar isso Espero ser um time muito bom Eles tem a docinha Deixa eu ver aqui mais Observando Ele é mais gelinho Olha o gol, olha o gol Olha o gol Nossa Marquei esse gol aqui em Dois minutos Começa com um minuto 28 Marquei em dois minutos Esse gol Sou muito, gente Vai, vai, vai Ai, raio, raio, raio A segunda gol A segunda gol Já Ah, o segundo gol Demora seis minutos Não sei o que é Sai de mim, sai de mim Sai de mim, satanás Ó, ainda Quer deixar o like Se inscrever no canal É que você me dá É que você Se você deixar o like Se inscrever no canal Vai me dar força Pra continuar Tentando ver Vai me dar força Pra mim continuar Trazendo Essa série Desse jogo Mais moedas Tá bom Mas se inscrever no canal Agora vai ser quatro Falta dois segundos Para acabar Esse Aí, congelamento Fica aí Seja na cabeça Que eu vou Marcar aqui Tá bom Ah não Ah Acorda aí, mané Preciso de moeda Mais moeda ainda Olha o gol 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 Olha o 47 minutos Para o 47 minutos Para acabar Eu vou ganhar Vou ganhar Claro que vou ganhar Essa final Não posso perder Essa final Daqui Eu perco tudo Que eu ganhei Tipo eu não ganhei O ouro O ouro Que eu mais preciso Olha o gol Olha o gol Olha o gol Não adianta ficar triste Não Só se você não Vai fazer Mudar de ideia Gente, o segundo time É marcado Um gol Vai ser bom Vai ser bom Vai ser bom Vai ser bom Vai ser bolinha 30 segundos Tá 6,1 Eles tem que marcar 5 horas Para enfrentar comigo Mas eles não vão fazer isso Nenhum time já Empatou comigo Como é que está com a bolinha Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol O gol O gol Foi chegando Tomarei 7 segundos Para enfrentar esse gol Mas 7 segundos 7 segundos Foi o bastante Não Tinha pensado Demar alguns segundos Para enfrentar o gol Nossa Eu sou muito ninja Ah droga Eu sou um marca doido Eu falei que é um marca doido Mas a gente tem que marcar mais 5 Marcar mais 5 Para enfrentar comigo A gente não vai conseguir fazer isso Quer dizer Mais 6 Quer dizer Mais 6 Pega 7 barcos Pega 7 barcos Meu Faço também Gol 1 segundo 8 8 a 2 8 a 0 8 a 2 Tá louco a 2 Maluco master Não Para 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 Esculpa Esse Tem 3 segundos Eu vou ganhar Esse jogo Olha E olha Não esquece Deixar o link Se inscrever no canal Ativar o sininho Beleza Aí Se inscrever no canal Aí Ganhei Eu venci Mais 60 pontos Para E E A Droga Sai Então Gente A Perdi Então Deixa O like Se inscreve no canal E ativar o sininho Beleza Falou Falou Isso Falou isso